E hoje eu quero te mostrar os melhores tablets da Samsung pra você comprar agora e ó, tem alguns que eu vejo muitos recomendando que não é uma boa aquisição agora não mas você vai entender tudo depois da vinheta, então bora lá Para isso, vou fazer o uso do teclado e mouse e você vai me acompanhar aqui junto na tela a pesquisa que eu vou fazer e mostrar as melhores opções pra você Tudo será feito aqui dentro da Amazon, que é onde eu te recomendo você adquirir os seus modelos E vamos começar falando sobre o TAB A8 Para quem tá querendo adquirir na faixa entre R$1.000 a R$1.300, essa é a minha recomendação de tablet pra você Quando você entra aqui, você consegue perceber que nós temos esse preço bem bacana aqui no TAB A8, ó, bem competitivo com o outro que muitos ficam aí recomendando e agora eu não acho uma boa opção para você Vamos fazer o seguinte, antes de entrar no TAB A8, vou mostrar a recomendação que normalmente as pessoas estão fazendo que é o TAB A7 Lite, porque eu não recomendo ele Vamos aos pontos Primeiro, olha só o preço dele, ele é o antecessor do TAB A8 O preço dele é muito semelhante ao que nós temos e você tem que ter muito cuidado Eu até te indico, dá uma olhada nos links que eu vou deixar na descrição, que lá eu vou deixar separadinho Tanto o modelo, como também algumas partes do conjunto técnico, por quê? Olha só o TAB A7, nós temos um modelo com 32 GB de armazenamento e também temos um modelo com 64 GB E eu vou entrar aqui nesse de 64, nome de 32, porque 32 esquece, não adquira nenhum tablet hoje, não importa a marca, não importa o valor 32 GB de armazenamento é muito pouco, além de ele travar, você não vai conseguir colocar muitos arquivos ali dentro, beleza? Então vamos ver aqui o TAB A7 Lite E olha só, temos um modelo com Wi-Fi, na verdade os dois são Wi-Fi, mas esse é o modelo Wi-Fi, não quero esse modelo, eu quero um modelo 4G Então vamos ver se eu encontro aqui o modelo 4G, esse daqui é o modelo 4G, porque o modelo Wi-Fi não tem a possibilidade de colocar os chips para dados móveis É por conta disso que se você for adquirir um tablet, sempre escolha a opção que você possa colocar os dados móveis Mas vamos entrar aqui e ver um pouco do conjunto técnico, porque eu não recomendo mais o A7 O preço é semelhante, nós temos 64 GB de armazenamento, o que tem que ser no mínimo hoje Mas olha essa tela, é uma tela com tamanho de 8.7 polegadas Aqui a resolução é de 1920, mas vou falar a verdade para você, ela acaba sendo um pouquinho inferior sim Eu já vi os dados, não está 100%, mas vamos levar isso em consideração que seja 1920 Olha só a bateria, 5.100 mAh, uma bateria muito pequena Você vai precisar utilizar pouco tempo e assim já carregar Agora vamos dar uma olhada no Tab A8 Claro que tem outras diferenças, mas estou realmente focando aqui nas principais Já o Tab A8 4G, porque também tem a outra versão, fica ligado na descrição que eu vou deixar ali separadinho para você Ele tem 10.5 polegadas Só isso daqui é um diferencial, se você quer um tablet maior, você vai conseguir com ele Sem contar também, é 4G, ele é de 64 GB de armazenamento também Ele tem 4 GB de RAM, deixa eu ver se vai trazer aqui o fornecedor Essa informação, mas pode ficar tranquilo que na descrição eu vou deixar bonitinho para você Mostrando que ele tem 4 GB de RAM E a bateria dele, vamos ver se aqui aparece Nem todos os fornecedores infelizmente ele vem trazendo para a gente Mas se não trazer, não tem problema, porque eu já sei aqui que é uma bateria de 7.040 mAh Você tem mais bateria, um preço semelhante, uma tela com tamanho maior A resolução desse daqui, ela é superior ao Tab A7 E acaba sendo também um tablet mais novo, já que o seu lançamento foi depois do Tab A7 Então é por isso que eu recomendo muito mais hoje você pegar o Tab A8 do que pegar o Tab A7, beleza? Só que o que vai ser muito semelhante entre eles é o desempenho Que por sinal, o Tab A7 acaba sendo um pouquinho melhor O processador deles são diferentes, mas o desempenho acaba sendo semelhante Aqui nós temos um processador da Unisoc e lá temos um da MediaTek, no Tab A7 Mas no geral, a recomendação se manter um Tab A8 vai ser mais bacana para você Ele não vem com caneta e também não vem com capa Você pode adquirir por fora, como se mostra aqui embaixo Você pode até colocar também uma película protetora Para comprar como uma forma adicional Mas se você quer ter uma caneta e também um desempenho melhor Agora vou te trazer a indicação que é em torno de R$2.000 a R$2.200 Que é o Tab S6 Lite Olha, esse daqui, esse é top, hein? Esse é um ótimo custo-benefício para você que quer um tablet equilibrado Tanto para jogar, como também para trabalhar e estudar Nós temos aqui o Snapdragon 720G Um processador que dá conta de você sim aqui jogar E vamos aos detalhes sobre ele E você vê que tem vários preços que a gente consegue acabar adquirindo o Tab S6 Lite Então agora vai um outro detalhe Porque o S6 Lite tem a versão de 2020 e tem a versão de 2022 A versão de 2020 vai ser a que normalmente vai estar mais barata Só que ela é a inferior A melhor é a versão de 2022 E como é que dá para saber isso? Tem alguns códigos Um deles é esse daqui, o SM619 Dá para você saber que é a versão mais atualizada E por que eu estou indicando esse tablet? Primeiro, ele tem um armazenamento de 128 GB 4 GB de RAM também A tela é do mesmo tamanho do Tab A8 Mas aqui, como ele é mais potente Eu recomendo ainda mais para quem quer trabalhar Se o seu estudo for bem básico Para ver vídeo, pesquisar alguma coisa Algo assim o Tab A8 já vai te entender bem Mas coisas mais pesadas aí é com ele Ele vem com caneta Nós temos aqui até a informação da S Pen Presente aqui também Então se você gosta de utilizar Precisa utilizar Você vai poder aqui a resolução dele Não é Full HD não É melhor Olha só a resolução do tamanho ao qual ela é Então ele acaba sendo um tablet mais completinho Como já informei para você também O seu processador é o Snapdragon 680 Nós temos o modo de Samsung DeX Que é um modo que transforma em computador Não temos a possibilidade de utilizar o Samsung DeX no Tab A8 Existem outros aplicativos que fazem o mesmo trabalho Mas de forma nativa da própria Samsung O S6 Lite traz para a gente O outro não traz Tem algumas outras informações aqui Mas essa é a minha recomendação nessa faixa de preço Se você quer um pouco mais caro E tem até um desempenho ainda melhor Eu te recomendo o S7 O S7 ele vai conseguir trazer isso para você Só que é só para quem realmente está querendo colocar mais cascalho Porque embora ele vai ter sim um desempenho superior É o S7 FE também Temos essa opção bem aqui de R$3.100 Já teve bastante aquisição por sinal Essa versão eu vou dedicar para quem? Que é uma tela maior e um desempenho melhor Porque nós temos aqui uma tela de 12.4 polegadas Mas se mantém com 128 GB de armazenamento Lembrando, versão 4G, tá? Não é versão só Wi-Fi não Ele também tem a versão com desktop Vem caneta também presente Num aparelho ele acaba sendo também mais fininho E tem um som de alta qualidade Já que a tecnologia aqui presente é da AKG A bateria aqui também é outro ponto interessante Vamos ver se vai trazer essa informação Olha só É uma bateria de 10.000 mAh Então quem quer um desempenho maior Uma tela maior, uma bateria maior Essa é a opção Para quem quer realmente um trabalho mais pesado Já que o seu processador aqui presente É o Snapdragon 750G Mas o que está realmente ali bem equilibrado Em relação ao preço e desempenho É o que eu vou lhe trazer agora Embora o S6 Lite Para mim é a minha melhor opção Opção em relação ao custo-benefício Que é o S8 O Tab S8 está com um preço também legal Comparado aos outros modelos Como o S8 Plus Olha só A diferença de preço Que você acaba conseguindo adquirir O S8 e o Ultra 5G Então nem se fala Se o seu foco for desempenho Os três têm o mesmo E você acaba tendo a possibilidade De adquirir um modelo Que está com um preço mais interessante E diferente dos outros Ele não é 4G Ele já é 5G Nós temos 256GB de armazenamento Então quem quer armazenamento também Aqui é possível Claro que se você quiser colocar um cartão de memória Todos eles trazem a possibilidade disso Uma expansão de 1TB Então você vai conseguir colocar um cartão Até esta quantidade Então está no menor preço nos últimos 30 dias Quem me acompanha aqui no canal Acaba tendo as possibilidades De ver os melhores preços do momento Até por isso Que eu te indico a se inscrever no canal Para não perder as novidades Que eu venho trazendo aqui O desempenho dele também é melhor Que é o Snapdragon 8 da geração 1 Que é muito mais potente Do que os outros Ao qual eu já mencionei aqui A sua memória RAM Também é maior Temos aqui 8GB de RAM Embora lá no Tab S7 Também tem uma RAM maior Do que os outros Não chega a ser 8 Se eu não me engano é 6 Ele vem também Com a caneta Para você assim Poder utilizar A tela Que acaba sendo um pouco menor Do que nós temos lá no S7 Tem que levar isso em consideração A qualidade da tela Ela acaba sendo semelhante também A taxa de atualização aqui É de 120Hz Coisa que não é nos outros E a sua bateria Vamos ver se ele vem trazendo A informação aqui Da bateria Não, ele não vem trazendo Mas não tem problema É uma bateria de 8000 mAh Então veja O S7 Acaba também tendo Uma bateria maior Se o seu foco For por exemplo Para fazer live Para fazer talvez uma reunião A câmera do S6 Já faz um trabalho legal Mas a do S7 A do S8 Vai ser superior sim Tem que levar isso Em consideração também Então eu espero que você tenha gostado Desse vídeo Quis trazer aqui Os melhores tablets da Samsung Para você adquirir agora E fica ligado no canal Que vai ter outros tipos De produtos custo-benefício Para você adquirir também Então já se inscreve Para não perder as novidades Lembrando que os links Estão na descrição Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Fique com Deus Tchau, tchau Tchau